Parece que nós estamos tomando posse no dia de hoje, está todo mundo feliz. Devemos lealdade absoluta a esse povo que está muito bem representado aqui, agora. Nós estamos tudo, presidente! É isso mesmo! Sempre! Não vai soltar energia do leite condensado para a gente, para todos os que querem. Meus amigos do Paraná, prezado Ratinho, que eu me estimo muito grande, em especial pelo teu pai, que desculpe, mas você é o fruto dele. Prezado prefeito, te conheço há pouco tempo. Meus amigos políticos, não façam nada sozinhos. Vocês que chancelam as nossas propostas, ou nós aqui, no Executivo, sancionamos e chancelamos o que vem de você. Nunca, realmente, se entregou tantas obras na parte do esporte, como o Marcelo estando à frente da Secretaria de Esporte. Aceleração pela mesa de todos. Aceleração pela mesa de todos. Aceleração pela mesa de todos. Estou muito feliz de estar aqui, e termino como sempre, né? O nosso Brasil acima de tudo, e o nosso Deus acima de todos. Muito obrigado.